Fala galera! Bom, chegou para nós ontem fimzinho de tarde, lá de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, do Argemiro Paulo. Vamos ver o que o Argemiro mandou para nós. Bom, está meio do lado. Vamos lá, só de um lado que estava preso. Vamos ver o que o Argemiro mandou. Vamos lá, mandou um 460 aqui, com ar condicionado, a flange, vamos ver o que ele nos fala. Carburador de Square XR3, Zona 89, CHT, álcool. Beleza! Coletor 4 em 1. Maravilha! Vamos dar uma observada aqui, meu amiguinho. Você mandou o telefone Tim e Vivo. Mas se você tiver algum WhatsApp, adiciona, manda um e-mail para mim. Ou então entre em contato aqui com a Natália, pelo WhatsApp 17992092860. Tá? Esse WhatsApp é, a Natália vai te passar o meu WhatsApp para a gente manter o contato. Tá ok? Valeu então, meu querido. Chegou ontem a tarde, a gente só teve tempo agora de abrir. Agora já são 16 horas e a gente está aguardando o teu contato. Mas eu já tenho aqui as instruções. Beleza? Valeu então, meu querido. Até a próxima.